Olá, bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, um programa do Pira 21, antiga Piracicaba 2010, esta é o CIP, que tem como incumbência e tarefa a implantação da Agenda 21 da ONU na nossa cidade de Piracicaba. Esse programa tem o apoio da Rádio FM Municipal de Piracicaba e da TV Unimap. Hoje nós agradecemos a presença e temos o prazer de ter conosco duas assistentes sociais que trabalham num projeto importante na cidade, pouco conhecido, que é o CASE. Nós temos aqui a Maria Alice Felipe de Oliveira e a Bruna Pierre, elas atuam, são as únicas duas assistentes sociais desse projeto que alcança sete bairros de nosso município. Bem-vindas e muito obrigado pela disponibilidade de vocês para esta tarde. O que é o CASE? Começamos então aí vocês nos ajudando a entender isso. Bom, primeiramente a gente queria agradecer também a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Bom, o CASE é o Centro de Atendimento Socioeducativo, que é um projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a CENES, que existe há 11 anos. Esse projeto oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 100 a 15 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Inicialmente ele surgiu na cidade para estar atendendo as crianças que vivenciavam a situação de trabalho infantil e ao longo do trabalho foi abrangendo, atendendo demais situações de risco social e vulnerabilidade. Podemos dizer que a questão do trabalho infantil está menos grave hoje do que estava quando o programa iniciou há 11 anos atrás. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Realmente, antigamente, o início do projeto, essa demanda era bem maior. Hoje a gente vê uma diminuição nesses casos de trabalho infantil, mas ainda existe, e o nosso principal foco no projeto é o atendimento às crianças que estejam em situação de trabalho infantil. E como a Maria Alice falou agora há pouco, a gente, além do trabalho infantil, trabalha com outras situações de vulnerabilidade, risco social dessas crianças e adolescentes. Vamos dar alguns exemplos. O que significa para vocês do programa esse risco de vulnerabilidade da criança? Quem quer falar? Vamos começar então, continuar com você. Seria negligência familiar, violência. Crianças vítimas de abuso, exploração sexual, crianças que possuem algum tipo de deficiência, e também na questão de famílias que estão inseridas em programas de transferência de renda. A gente atende também as crianças dessas famílias, que são os programas do Bolsa Família, do Renda Cidadã. Independentemente de elas serem famílias com conflitos, assim, tipo violência. Isso. No caso, elas têm o problema financeiro. Isso. O que as torna vulneráveis é um pouco recurso em casa. Isso já seria um critério para a gente estar atendendo essas famílias. Perfeito, perfeito. Bom, então vocês estão em sete bairros da cidade. Podemos mencioná-los, para a gente ter uma ideia, onde é que está o caso? Nós temos na unidade do Parque de Sabiás, que é a unidade mais recente, no Bosques do Lenheiro, no Itapuã, no Jardim Oriente, no Jaraguá, no Parque Orlanda e Algo do Álgo. Tá, esses são os... E vocês dividiram, então, vocês estão divididas, né? Cada uma cuida três bairros, uma, quatro bairros da outra, como assistentes sociais. Isso. Vamos tentar entender uma unidade do caso. O caso pode funcionar num prédio próprio? Sim e não, né? No caso... Quantos casos têm prédios próprios? Os casos que têm prédios próprios são o Oriente, o Sabiás, Jaraguá e Algodual. E Algodual. Algodual. Então, quatro. Três funcionam aonde? Nos centros comunitários dos bairros. Os outros três. Quer dizer, então, centros comunitários, ou eles cedem ou vocês repartem. Isso. Eu sei que no Bosques do Lenheiro vocês repartem o programa de vocês, né? Qual a comunidade. Então, em que horário vocês funcionam? Isso é importante para a gente entender, né? Como é que é a operação do caso. Bom, nós funcionamos nos períodos complementares ao da escola. No período da manhã, a partir das oito até as onze e quinze, as crianças ficam. E no período da tarde, da uma às quatro e quinze. Quer dizer, a criança que estuda à tarde, vem de manhã. Isso, exatamente. A que estuda de manhã, vem à tarde, nesses horários. Isso mesmo. E aí, elas têm, então, alimentação. Isso. Tanto a que sai, alimenta-se antes de ir embora para a escola, como a que chega, alimenta-se para começar o programa com vocês. Isso mesmo. Exatamente. E quantas crianças por unidade? A meta hoje é, com exceção do Bosques e do Itapuã, fora essas duas unidades, são 160 crianças para cada unidade. É bastante, 160 crianças. Então, você tem um espaço grande. É. Claro, é 80 e 80, então. É, 80 por período. 160 seria, então, o total. 80 por período. Mas, como, então, é dividido por períodos, então, não é assim algo tão grande. Com exceção do Itapuã, que abrange 140, né? Isso. E o Bosques? Agora, o Itapuã também é 70 e 70, e o Bosques, que é 250. O Bosques tem uma característica própria. Isso. Não são duas turmas, são quatro. Quatro turmas, isso mesmo. Como é que funciona as quatro turmas? O Bosques, ele funciona assim. Ele atende manhã e tarde, né? Então, o período da manhã, ele atende o primeiro período das oito às nove e meia, dá um intervalinho, entra a segunda turma, que seria das quinze para as dez até as onze e quinze. Então, são oficinas de uma hora e meia, cada turma. E a tarde, a mesma coisa. E a tarde, a mesma coisa. Tá. É importante, claro, não é um programa, percebe-se assim, um pacote único, né? Tem as variações, inclusive, em função dos limites, do espaço físico e dos limites do... Como é que se dá, em cada unidade, o acompanhamento? Quantos orientadores vocês têm em cada uma dessas unidades? Bom, nós temos, por unidade, os dois orientadores fixos, que são a orientadora da educação geral e educador físico, por unidade. Tá. E depois tem os orientadores volantes, que fazem o rodízio e passam pelas unidades, que são mais dois. Esses volantes são volantes porque eles têm especialidades próprias em oficinas. Isso, daí, exatamente. Daí o volante é o orientador da música, da dança, do teatro. Aí eles fazem o rodízio para estar cada dia em uma unidade. E dividem-se por região também. Agora, eles rodam esses volantes, dois em cada unidade, rodam os sete... Não. É que a gente costuma falar assim, a gente divide em região sul e região norte. Ah, tá. Então, você tem dois blocos, no caso. Isso. Um bloco completo atua, então, em três unidades no norte da cidade e quatro unidades em que região que é? Sul. Na região sul. Então, vocês estão com norte e sul. E para cada uma dessas unidades tem um conjunto, então, de orientadores. Sim. Quer dizer, os dois ficam em cada unidade e depois dois que ficam circulando as três ou as quatro unidades. Com exceção do bosque também, né? É. Alguns orientadores, às vezes, rodam cinco unidades. Não necessariamente precisa estar em uma única região. No norte ou sul. Pode estar fazendo as duas. Perfeito. Alguns têm essa flexibilidade. De novo, retornando ao bosque, é um modelo diferente, então, ele não tem dois orientadores fixos, como a Maria Alice disse anteriormente, né? Ele não tem, como ele é de oficina, ele vai ter um orientador, um oficineiro para cada dia. Tá. E aí, na oficina, é uma só oficina por cada vez. Todos os alunos, todos os que frequentam aquele período estão na mesma oficina. Na mesma oficina. Então, aí seriam 60 nas unidades básicas e nos lenheiros, seria menos, né? Lá são 250, então, seria mais ou menos, mais ou menos, seriam 65, 70 crianças para cada unidade, para cada oficina. Isso. É um número grande. Dá para acomodar essas 60 ou 70 crianças em cada período desses? Dá, dá para acomodar, mas a gente não está nesse número, a gente está com menos no Ah, tá. Então, na verdade, vocês têm uma capacidade de vagas... De 205. De quanto? Qual o total geral para sete unidades? 1.190. 1.190 vagas para crianças de 6 a 15 anos. Mas, na verdade, vocês estão atendendo hoje menos que isso. Menos. Em média de 900 e pouco. 900, então. Em torno de 900, um pouco mais de 900. Então, há vagas para mais crianças? Sim. Existem unidades que o número de vagas está completo, a participação está excelente, mas em outras a gente está com problema de frequência. E quem decide que crianças vão? Quem decide que essas vagas entram? Quem decide como essas vagas serão ocupadas? Bom, como nós somos um serviço do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, quem vai estar fazendo o encaminhamento... A triagem, por exemplo. A triagem vai estar identificando a situação para ver se é situação de critério para estar incluindo, no caso, é o CRAS. Então, a técnica do CRAS encaminha para nós e nós incluímos. Tá. E aí, vocês, como assistentes sociais, são uma espécie... Qual a função de vocês em relação, por exemplo, ao CRAS? Quer dizer, o CRAS fala com vocês ou fala diretamente já com os orientadores que estão nas unidades? O CRAS conversa com a coordenadora da unidade. Tá, tá. E com nós também. E com a gente também. Tá. Bom, vocês são só duas. Vou deixar vocês ainda um pouco para... Porque vocês aí... Falar de vocês é mais fácil. Vamos tentar ainda entender essa operação, né? Está certo que, então, as crianças são divididas. Quem é que faz a triagem para que elas cheguem nesse centro? É um centro de recuperação, de reabilitação. Isso, é um centro de referência de assistência social. De referência de assistência social. E também faz parte da SEMS, da Secretaria. Então, na verdade, vocês estão pretendendo que essas crianças que estão hoje em uma situação de carência ou de risco, que elas superem, de alguma forma, essa situação de carência e de risco. Como é que funciona, então, um dia numa unidade do CRAS? Quer dizer, as crianças chegam lá, vamos dizer, primeiro período da manhã, às oito horas. Elas chegam, o que acontece? Elas tomam café, inicialmente elas entram, fazem a chamada, né? Que é a administrativa ou um outro funcionário faz, anota a frequência da criança. Ela vai, toma o café. Depois do café, que normalmente é servido um pão com um leite ou biscoito, né? Ela faz, realiza essa alimentação, faz a escovação e vai para a sala para a atividade. Após a atividade, que normalmente termina mais ou menos umas 15 para as 11, 20 para as 11, essas crianças são reunidas de novo para lavar as mãos e ir para o almoço. Elas almoçam, fazem a escovação novamente e aí às 11 e 15 elas são liberadas. Aí se vale mais ou menos também com adaptações necessárias para o período da tarde. Isso mesmo. Antes de iniciar as atividades, a gente tem o momento da roda, né? Isso mesmo. O que é o momento da roda? É onde as crianças se reúnem com os orientadores e, assim, é uma oportunidade já para eles estarem passando se tem algum recado da instituição e também para estar abordando alguns assuntos da atualidade com as crianças. Não sei, sei. Que seria a roda de informes e a roda de conversa, né? A roda de informes é para falar o que a Maria disse, recados, algumas coisas. E a roda de conversa, os orientadores trazem algum tema, algo que está acontecendo na atualidade, que saiu no jornal, na televisão, um assunto, para ouvir essas crianças e discutir sobre o assunto. Perfeito. É, nós estamos, então, de certo modo, terminando o primeiro bloco do nosso programa. No segundo bloco, nós vamos tentar ver o que vocês, onde é que vocês entram como assistentes sociais e, depois, como é que funciona, ao longo do tempo, o projeto pedagógico ou aquilo que seria, então, a orientação geral para as diferentes unidades do CASI na cidade. Fique aí, voltaremos em um instante. Eu acho que sempre no segundo bloco do programa é que vem a parte filé-nion, a parte mais importante. Nos aguarde, por favor. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicie uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos, é eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. O tipo de filé-nion. E aí, seguiu. Se inscreva no nosso canal. Olá, estamos de volta para mais um programa Pensar em Educação. Hoje nós estamos tratando do CASI, que é um programa da SEMDIS, da Secretaria de Desenvolvimento Social da Cidade de Piracicaba, do nosso município. E são elas as educadoras, Maria Alice, Felipe de Oliveira e a Bruna Pierre, que agora vão contar um pouco da sua atuação, da atuação de vocês duas, como assistentes sociais, são só vocês duas que atuam, tem essa função, né? Qual é a relação que vocês têm com esse programa, pensando que são crianças, crianças que têm famílias? Sim, é exatamente isso. O nosso trabalho é com famílias, né? Então, mensalmente, a gente promove uma reunião na unidade, que a gente chama de encontro com famílias, onde a gente convida as mães para estarem na unidade e a gente discutir algum tema nessa reunião. A gente também faz as visitas domiciliares nos casos que necessitam, casos, às vezes, que estão faltando. Crianças que estão faltando. Isso, crianças que estão faltando, para a gente identificar o que está acontecendo e também as atividades intergeracionais. E vamos lembrar, antes de a gente aprofundar esse tema, que a família hoje não é simples. Primeiro, os pais, mesmo os mais simples, ambos trabalham ou tendem a trabalhar. Não é todo mundo. Eu diria assim que, às vezes, há mais homens desempregados do que mulheres atuando na vida da família. Mas, quando o homem está desempregado, ele não está em casa. Então, o problema dessa relação da família com o projeto, com crianças em situação de vulnerabilidade, como a de vocês, não é algo simples. Por exemplo, eu tenho a impressão que vocês não conseguem ter as famílias todas, se bem que a família não é só mãe, né? Tem a avó, tem a tia. Isso, a gente sempre foca aqui. Que, então, tem que vir uma vez por mês, no horário que os filhos vêm? Ou tem horário específico para esse contato com as famílias? O horário que as mães vêm na reunião, normalmente, é às duas horas, duas e meia, dependendo da unidade, né, Mariela? Isso. Duas ou duas e meia? Duas ou duas e meia. E depois do almoço, sempre? Sempre depois do almoço. Quando a mãe não pode vir, qual é a orientação de vocês? Ela pode justificar a falta. No caso, por exemplo, ela não trabalha, mas ela tem algum compromisso, alguma coisa que ela não possa vir na reunião. Então, ela liga na unidade ou manda um bilhete para nós, justificando que naquele dia ela não vai poder vir. A mãe que trabalha, ela justifica com uma declaração de trabalho, que ela não participa porque ela é empregada, trabalha e não pode vir. Mas, geralmente, tem alguém na família que consegue? Isso. É uma coisa que a gente deixa bem claro, que quando a gente fala família, não é só mãe, só o pai, mas o avô, que às vezes é responsável. A avó, um primo, um tio, um irmão mais velho. Podem fazer parte. Podem participar. A importância é a família estar dentro. E esta reunião mensal com as famílias tem que enfoque. Qual é o foco que vocês dão? O que acontece nessas reuniões? Os temas que a gente trabalha nas reuniões é aquilo que está sendo desenvolvido com as crianças, por exemplo. Durante o ano, bimestralmente, são eixos que são trabalhados com as crianças. Então, por exemplo, esses eixos. Que eixo está sendo dado agora? Nesse momento é o meio ambiente. Meio ambiente. Qual foi o anterior? O anterior foi brincar e brinquedos. Brincar e brinquedos. É interessante. E o próximo é cultura. Dois meses cuidam, então, brincar e brinquedos. Dois meses, meio ambiente. Agora, o próximo dois meses será cultura. Daí é toda unidade envolvida. Todas unidades estão no mesmo tempo. Todas, é padrão isso. Atuam assim. E cada orientador, cada técnico no seu campo de trabalho abrangendo esse mesmo tema. Então, quando os pais, as famílias vêm para esse encontro mensal, o tema é o tema do eixo. Isso, isso mesmo. Mas, assim, pode falar. Às vezes a gente identifica que algum tema que foge do eixo precisa ser trabalhado com as mães, como a sexualidade, artigos relacionados ao ECA, daí a gente traz também para essas reuniões. A violência deve ser muito importante. A questão da violência, do castigo físico, a gente traz. Eles é que trazem essas sugestões diferenciadas ou vocês é que percebem e introduzem? É, conforme a dinâmica da reunião a gente percebe. Também a realidade que a gente acompanha das famílias a gente percebe. Um pouco dos dois, né, Maria? E também, nas reuniões, a gente abre um espaço também para elas estarem se colocando, se tem algum tema que elas gostariam que a gente abordasse, a gente gosta bastante. Seria basicamente um pouco dos dois, né? Tanto daquilo que elas trazem, tanto daquilo que a gente percebe. Vocês também visitam, né? Eu acho que vocês mais visitam porque essas reuniões mensais acontecem, claro, cada uma tem quatro ou três unidades. Então, evidentemente que toma-se um tempo para organizar isso. Mas o meio não é... Vocês não gastam o mês todo com essas reuniões mensais com as famílias. Tem as visitas. Tem as visitas. Aí visitas vocês podem fazê-las a pé, pode ter o apoio do carro que a própria prefeitura proporciona, né, no Ascendis, eu imagino que seja assim. E esses contatos com as famílias são fundamentais. Sim, sim. Dê uma ideia, como é que se dá? O que acontece nesses contatos com cada família? Então, até eu tinha comentado, né, que as visitas a gente faz para as questões de crianças que estão faltando, mas também tem a questão, assim, de um elogio, de uma criança que está com... apresentava um mau comportamento e de repente teve uma mudança de comportamento. Então, a gente vai às casas também para conversar com as famílias, dizer... Beleza isso. É, fazer um reforço, né? Um reforço positivo, que a gente chama. Que não só para os casos faltados, mas... Vocês têm uma ideia, assim, vocês duas, quantas casas, quantas famílias vocês conseguem visitar aproximadamente no mês? Uma média de 40 visitas. 40 visitas. 40 visitas. Faz sentido. Porque se vocês têm... Bom, 40 vezes 10 no ano, né, são 400. Dá para visitar pelo menos uma vez por ano, pelo mínimo, né? Dá. E tem regiões... Tem muitos irmãos também. Tem, tem, exatamente. E tem, assim, algumas comunidades que as famílias moram bem próximas. Então, numa rua a gente consegue atingir umas 6, 5 famílias. Tá certo. Num mesmo momento. E aí vocês têm um outro programa com as famílias, que é esse programa... Atividade intergeracional. Atividade intergeracional. Isso. Está acontecendo agora. Tá. Vamos lá, então. Começa aí, Bruna. Estamos no meio da atividade intergeracional. Ela está acontecendo durante o mês de agosto, né? Inclusive, agora, na quinta-feira, será a última. A atividade intergeracional vai acontecendo no algodual. Então, essa atividade acontece bimestralmente. Já é a segunda que está acontecendo esse ano, porque foi implantada a atividade esse ano. É nova. É nova. É algo novo no projeto. E é bastante interessante, é bastante bacana, porque o objetivo dessa atividade é integrar a família e a criança juntamente com o projeto. Porque essa família vem, junto com a sua criança, fazer atividade no projeto. Ah, tá. E que hora acontece? Estou sempre preocupado com a viabilidade do programa. É no horário que a criança está, não? É no horário de atendimento. Tá. Então, quer dizer, o foco desse programa é, então, botar junto numa atividade... Isso. Pais ou família... Pode vir mais de um membro da família? Pode. Nossa, sempre bem-vindo. Os familiares com a criança ou as crianças que estão ali no projeto. O que vocês fazem? Então, aí, bimestralmente, a gente desenvolve uma atividade, como a desse mês está sendo artesanato, a gente sempre preza, assim, por uma atividade que consiga contemplar a interação entre a criança e a família. Que artesanato vocês estão fazendo esse período? Na região norte, a gente contemplou o artesanato, né? E foi, por exemplo, no Bosques, foi feito um mosaico de EVA, né? Então, era um... O que é mosaico de EVA? O mosaico de EVA, ele... O EVA, acho que, para quem não conhece, ele é estilo uma espuminha, né? Tá, tá. E ele é colorido, ele é de placas, né? Grandes, e aí as crianças vão recortando em pedacinhos pequenininhos, e aí elas desenham, né? Nessa placa, o desenho que elas querem, e vão colando as pecinhas do EVA. Tá. E a família. Depois leva para casa, é isso. Leva o trabalho para casa. Isso pertence à família. Quer dizer, são obras de artesanato em geral, quer dizer, para poder criar a condição de interação. É muito interessante, né? E como também nós temos um planejamento da questão da gincana também, os jogos em duplas. É sempre assim, prezado pelo fortalecimento de vínculo da família e da comunidade. Nesse, então, encontro intergeracional, pode ter também gincana. Pode. Atividade física, né? Pode, pode sim. Nós não vimos aqui também quais são as atividades regulares de uma semana ou de um mês em cada uma das unidades, né? Vocês têm oficinas de quase tudo. Vamos lá. É óbvio. Vamos mencionar as oficinas. A Maria Alice tinha dito anteriormente que eram os orientadores fixos, né? Que são as atividades fixas nas unidades, que é o esporte e a educação geral. Tá. Depois tem teatro, dança, hip-hop, RGR, ginástica rítmica. A ginástica rítmica. Boas coisas interessantes. Devem se divertir bastante as crianças. Não, mas eles gostam bastante. Eles gostam bastante. Capoeira, como mais tu esquece. As faltas das crianças acontecem com regularidade? Assim, é muitas faltas? Ou eles são tão atraídos pelo programa que eles vêm? Tem dois casos, né? É, a gente tem tanto crianças que têm ótima frequência, né? Não faltam por nada. Não faltam por nada. Mas também temos crianças que faltam bastante, têm a frequência oscilante. Aonde é até vocês? Para tentar mostrar às famílias que é importante que elas venham, que há esse compromisso de vir. Exatamente. É um programa bastante interessante, né? Agora, falemos um pouco desse eixo que está acontecendo agora, o meio ambiente. Como é que vocês abordam? Vocês não são as que respondem por essa atividade, porque vocês nem são as que ficam efetivamente acompanhando o programa. Vocês estão na rua, visitando, cuidando dessas atividades de relacionamento. Mas o que deveria acontecer, por exemplo, numa oficina, ou nesses dois meses, em que o meio ambiente é o tema, é o eixo? O meio ambiente, ele tem um leque de possibilidades, né? Então, o orientador pode dar uma atividade dele de várias maneiras falando do meio ambiente, né? Não necessariamente ele sentar com a criança, ler um texto, né? Que às vezes é chato, é meio massivo. Mas ele pode fazer de uma forma lúdica, né? Dentro da própria, por exemplo, uma dança. Pode desenvolver com uma música falando sobre o meio ambiente, que eles desenvolvam uma coreografia em cima daquilo. Já é uma forma de trabalhar o meio ambiente, né? Quem é da educação geral já pode entrar na questão da reciclagem. Vamos entender as cores de cada metal, papel. Uma coisa bem bacana que aconteceu é, numa unidade, uma educadora geral levou as crianças para estar andando pela comunidade, né? E durante o percurso está achando materiais jogados na rua, quanto tempo ele leva para se decompor. Ele está ensinando isso. Sim, é meio ambiente. É meio ambiente. Essa questão do lixo é uma questão fundamental. Sim, e está sendo bem trabalhado isso. Esse é o nosso grande problema, né? Isso. Inclusive, nas reuniões que a gente fez com as mães, na região que eu fico, a gente trabalhou isso também. As questões dos problemas do meio ambiente. Exato. Não, perfeito. E vocês têm... Como é que vocês se veem, assim, como assistentes sociais? Vocês estão jovens, né? Estão há pouco tempo no programa. O programa tem 11 anos. 11 anos. Como é que vocês se veem como assistentes sociais, assim, pessoalmente, envolvidas num programa que é um programa importante, né? De tentar recuperar crianças em situação de vulnerabilidade? Bom, assim, o nosso trabalho com famílias, assim, é bem gratificante. Porque a gente vê a importância que tem esse trabalhar com a família, principalmente as crianças nessas situações que eles se encontram, que é as crianças que a gente atende. Então, assim, é muito bacana porque a gente consegue ver resultados nos casos, em outros já não, mas a gente está sempre na luta para estar trazendo isso. É um trabalho árduo, né? Também. Ele é um trabalho árduo, muitas vezes ele não é fácil, mas eu acho que o resultado que a gente tem, né? Ele é gratificante. Como a Maria lhe disse, ele é gratificante. No final das contas, a gente viu que valeu a pena, né? É, nós estamos apresentando e estamos concluindo esse programa tendo o prazer, e agradecemos a vocês duas estarem conosco, terem estado conosco, mostrando a vocês o que acontece em nosso município, e esse é um programa oficial da Prefeitura Municipal de Piracicaba, que é um programa que atende mais de mil crianças, ou cerca de mil crianças, em situação de vulnerabilidade, que são percebidas por serviços do próprio poder público e que cria essas condições para que essas crianças tenham oportunidade de se encontrarem, de se reverem ou de se ajustarem à nossa sociedade como um todo. E, inclusive, não só as crianças, né? Como as crianças com suas famílias. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Você sabe que esse programa é público, você pode ter acesso, inclusive, a ele no site da TV Unimap, tvunimap.com.br. Você pode entrar em contato também conosco pelo, por e-mail, né? tvunimap.com.br. Teremos prazer em ter a sua reação, as suas sugestões, as suas críticas. Muito obrigado a todas e a todos e até o próximo programa. Tchau. Tchau.